E também estamos no 70º episódio do podcast Dev Pro Show aí de constância e de frequência. E hoje, quando eu vi a pauta na semana passada que o Moacir colocou, eu falei, nossa, excelente, a gente nunca falou sobre assunto e é uma pergunta muito recorrente dos alunos que vêm para fazer o Bootcamp, não só dos alunos, como muitas vezes quando eu abro aqui no Instagram as caixinhas de perguntas, vem sempre essa pergunta assim. Renzo, quanto ganha um programador Python? Então, vai ser excelente porque agora a gente vai poder ter um episódio completo para abordarmos o tema de quanto ganha um programador Python. Fala, Moacir, meu querido, bom dia! É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos acompanhando na gravação, seja no Spotify, seja no Deezer, nos podcasts ou no YouTube. E bom dia para quem está nos acompanhando aqui na nossa live no Instagram nas terças-feiras, às 9h05 da manhã. Meu Instagram é o arroba Moacir Moda, o Instagram é o arroba renzoprobr. Caso você queira acompanhar ao vivo, seja muito bem-vindo a todos que estão entrando aqui, vamos ver, o Luiz Boldrini, teve o José CPN, Avelar 75, Dubergonzone, Diego Barbosa, Newton RG, Gabriel Henrique, Gabriel Henrique, meu grande amigo. E aí, pessoal, bom, é isso aí. Sejam muito bem-vindos e hoje o tema é um tema que todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta e todo mundo finge que não gosta. A pessoa gosta, mas ela não, não, dinheiro não, dinheiro não. A pessoa gosta, mas ela não conta, gosta baixinho. Tipo, mas quanto que ganha? Quanto que você acha que ganha um programador e tal? Nunca vi raça para ter tanto nojo de dinheiro, igual quem trabalha com tecnologia. Igual quem trabalha por baixo, mas quem está lá em cima gosta, gosta bastante de dinheiro. E é isso aí, né? Um dos nossos... Uma das grandes... Só fazer um parênteses antes de a gente começar. Uma das grandes coisas que mudaram na minha vida é quando eu parei de ter nojinho de dinheiro. Quando eu entendi que dinheiro é bom e eu quero e quanto mais melhor, obrigado. Mas, ao mesmo tempo, o dinheiro é só um instrumento, né? É só uma... Ele... O dinheiro é um amplificador, né? E quando você entende, quando você faz as pazes com o dinheiro e o brasileiro é brigado com o dinheiro, de uma forma geral, né? Isso melhora muito a vida. Eu sei disso, para mim, eu sei disso para o Renzo. A gente meio que passou juntos aí por essa... Um pouquinho... Ele um pouquinho antes e eu um pouquinho depois, por essa trajetória aí sobre o dinheiro, né? Mas não é especificamente sobre o dinheiro. Se vocês quiserem um episódio só sobre dinheiro, dá um toque aqui, deixa um comentário, manda uma mensagem para mim, manda um direct para mim lá no arroba Moacir Moda, manda um direct para o Renzo aí no arroba Renzo Pro BR. Se o pessoal pedir, a gente faz, que aqui quem manda é o povo, quem manda é você que está aí do outro lado, certo, Renzo? Absolutamente, com certeza. E é um tema que a gente gosta, mas a gente quer saber se você gosta, né? O que importa é que você gosta. Não que a gente... A gente também, o que gosta, obviamente, não dá para fazer também o que não gosta só para atender também todos os desejos, mas normalmente a gente acha aí uma turma que procura ter o mesmo pensamento e não ter nojinho de dinheiro é o nosso lema, né, Moacir? Para você ganhar dinheiro, não pode ter nojinho. Se você tiver nojinho, você não vai conseguir vender nada. E aí a turma, às vezes, de TI, inclusive, não sabe se vender, né? Então, o primeiro passo é passar esse bloqueio mental do nojinho do dinheiro, né? Mas vamos lá. Bom dia, Maurício Doyer. Bom dia, Rúdi Assis. Vamos lá, pessoal. Bom, entrando no tema de hoje, né? Esse tema espinhoso, esse tema... Que ao mesmo tempo todo mundo está interessado, né? O cara, quando ele vai procurar uma carreira, quando ele está procurando começar uma carreira, né? Que é a grande maioria do nosso público, o cara quer saber quanto ele ganha, quer resolver a vida, né? Porque é todo foda ficar passando necessidade, né? E aí o cara pergunta, quanto que ganha um programador Python, né? Geralmente, quanto ganha um programador, especificamente Python, quando o cara já está meio que decidido, né? Só que aí, Renzo, a primeira pergunta que eu vou fazer para você é o seguinte. Dá para responder essa pergunta sem cair no senso comum, né? Sem cair no lance de, ah, um júnior, um pleno, um sênior, ah, independe, ah, não sei o que... Dá para... a gente consegue responder isso de uma forma que a gente não caia no senso comum? Pois é, então vamos, ó, pau na máquina para quase finalizar o episódio aqui agora, né? É o seguinte, a gente resolveu não enrolar e sair do muro, porque justamente quando você pergunta muitas vezes, o pessoal vem com depende, veja bem, horas bolas, etc. Então o negócio é o seguinte, resposta curta e grossa. Programador Python, que eu já vi com os meus olhos, aí eu vou falar só sobre o que eu vi, variando de R$ 1.500 até R$ 64.000. Então veja que o range, o intervalo salarial, pelo menos que eu conheço, ele é muito grande, e é por isso que você precisa continuar aqui e ouvir esse episódio para entender por que tem esse intervalo tão grande, tá? E só para deixar claro, só um ponto, né? Esses R$ 64.000,00, amigo nosso, tá? Sim, né? Nós estamos falando o que nós vimos, né? Isso, isso, eu estou falando só do que eu vi, eu não estou falando que eu entrei no Glassdoor e falei, e não estou pegando caso também de amigo meu que eu conheço, não vou pegar caso estilo amigo meu que trabalhou no Facebook, porque aí estourar muito isso aqui, tá bom? Porque aí eu quero trazer para o R$ CNTP, né? Cenário brasileiro. E assim, tem amigos nossos que moram no Brasil e trabalham para gringa, e aí com isso eles conseguem, né? Eu acho que vale a gente citar aqui, né? Tem um amigo nosso, inclusive, que ganha mais ou menos em torno disso e vive nessas condições. Eu acho que quando a gente começa a chegar muito mais alto, assim, não tem muito como fugir. Mas se o cara for para trabalhar no Facebook lá, aí a gente está falando de mais de R$ 100,00 por mês, né? Coisa ainda mais convertida, o dólar valorizado, o dólar valorizado não, o real desvalorizado, mas enfim, desculpa, eu te cortei. Então, é isso, né? E aí qual que é só, e por que é importante não só você saber qual é esse intervalo? O que normalmente também a turma quer é uma noção de evolução desse salário, porque eu estou te falando aqui de R$ 1.500 a R$ 64,00. E aí a gente vai te dar agora, durante esse episódio, toda a visão, e principalmente a visão, na minha opinião, que é a mais importante, que é a visão de médio prazo, né? Qual que é a visão de médio prazo? Os altos salários, a área em que você não sofre com desemprego, em que você praticamente escolhe onde vai trabalhar, ela vai acontecer, mas ela vai acontecer no médio prazo. Então, qual que é a visão de curto prazo que eu converso, repito, e falo todo dia lá para os meus alunos lá do Bootcamp sempre, tá? Qual que é a visão do curto prazo? Nosso querido amigo Henrique Bastos, e que inclusive vai ser o patrono da próxima turma, ele tem uma definida... Notícia em primeira mão. E ele tem um termo para isso que para mim foi sensacional, que ele falou, existe um vale das sombras na área de TI. Porque por um lado você vê na imprensa, revista Exame, conheçam as pessoas onde trabalham, onde querem, e ganham quanto querem também. Deu uma aumentada, mas o que ele está falando é do mercado para as pessoas com experiência, ou seja, médio prazo. E sabendo que esse mercado sem desemprego e com acesso a salários altos estão no médio prazo, o que eu já deixo aqui de dica e o que a gente vai esmiuçar um pouco mais durante esse episódio é para você pensar na melhor estratégia para conseguir a vaga mais difícil que é a primeira. Na primeira vaga não é esse mundo que é pintado nas revistas de escolha onde você vai trabalhar. Quando você está no início, você ainda tem que se provar. Então, a tua visão tem que ser, na minha opinião, sempre de médio prazo. Então, no início, você tem que traçar uma estratégia para você conseguir passar esse vale das sombras da área de TI, para você colocar experiência no seu currículo. E aí a gente vai falar, inclusive, sobre tempo. O que é experiência? Quanto tempo? Dá uma ideia aqui nesse episódio de hoje. Mas, só para dar um gostinho, eu já vi gente que trabalhou o primeiro mês de graça. que falou, eu vou trabalhar de graça um mês. Por quê? Pô, mas que pessoa boba, que pessoa otária. Quando alguém vê, como assim trabalhar de graça? Por quê? Porque a visão da pessoa é do médio prazo. Ela está falando médio prazo. Então, esse mês que eu vou trabalhar aqui de graça agora, ou esse até primeiro ano que eu vou trabalhar, de repente, ganhando um salário não tão alto, não tem problema. Porque um ano numa carreira que vai durar 10, 15, 20 anos, quanto você quiser, porque dá pra fazer até uma idade avançada a programação, ele vai ser irrisório. O importante é você entrar e ganhar experiência, pra se inserir, e aí sim entrar no mercado e pagar altos salários e não ter desemprego. Certo, meu querido Moa? Certo. E você falou, né, de altos salários, desemprego e tal. Eu já trabalhei com pessoas e, de certa forma, até eu e o Renzo temos uma origem mais ou menos assim, do cara, tipo assim, vindo da periferia e ele começar a ganhar um salário, assim, em questão de meses, que era completamente surreal pro cara, assim. Então, tipo, sei lá, imagina um moleque de... Acho que ele tinha 18 anos, 17, 18 anos, e o cara, tipo, saiu da quebrada mesmo, assim, bem mais quebrada. Não sei como que era a quebrada do Renzo. A minha não era tão quebrada assim, mas era meio quebrada. E era... Saiu da quebrada lá, acho que era Jardim Ângela, Capão Redondo, não sei. E o moleque com menos de 20 anos ganhando 5 contos por mês, assim. E isso há uns 4, 5 anos atrás. Então, corrigidos, seriam 7, 8 mil reais por mês. E assim, e o moleque era iniciante, sabe? Tipo assim, beleza, vamos lá. Um bom iniciante, um moleque muito ligeiro, muito safo, sabe? Mas não tinha um puta conhecimento técnico, tava desenrolando ainda, sabe? Só que por ele ser safo e pela oportunidade, né? A empresa tava ganhando muito dinheiro na época, eles estavam valorizando bastante os funcionários. E o moleque, por menos de 20 anos, tirando 5 contos por mês. Então, assim, é uma carreira, né? Que te permite acessar grandes oportunidades, né? Tipo assim, se você parar a pensar, sei lá, vamos pra uma carreira tradicional. Então, o cara fez contabilidade na faculdade, por exemplo. Quanto tempo o cara vai demorar pra ganhar 8 contos como contador? 7 contos como contador, né? Ou, sei lá, o cara fez logística. Quanto tempo ele vai demorar pra tirar 8 mil reais trabalhando com logística, assim, entendeu? Essas carreiras mais padrão, assim, né? O cara demora pra conseguir atingir esses patamares. E com programação, não vou dizer que é mais fácil, né? Usar o termo fácil, ele é... É mais rápido, né? Nesse caso, é mais rápido. É mais rápido, é mais rápido. E eu acho que a programação tem um fator muito latente que você depende menos de politicagem, de relacionamento. Obviamente, você sempre depende, né? Mas, tipo assim, o mercado é tão aquecido, tão aquecido, mas tão aquecido que, cara, você tá ganhando... Eu conheço várias pessoas que fizeram isso. O cara, tipo assim, começava o ano, por exemplo, ganhando 5 mil reais. E aí o cara, em dois anos, pulava em quatro empresas e cada empresa ele aumentando 800, 900, mil. Não acho que esse seja o melhor jeito de você construir sua carreira. Mas, fato é que o cara, tipo, subiu 2, 3 mil de salário em dois anos, em um ano e meio, em dois anos. E assim, sem precisar... Só aproveitando a demanda do mercado. Entendeu? Sem necessariamente um grande... Um grande improvement, né? Um grande... Uma grande melhora no seu próprio... Na sua própria habilidade, né? Então, assim, é um mercado que, como o Rens falou, no médio prazo, ele te dá acesso a altos salários se você for comparar com a média, e principalmente com a média brasileira, né? Que é uma... de pouca riqueza no Brasil, assim, de uma forma geral. Então, assim, você vai conseguir ter acesso a uns salários muito bons ganhando muito mais curto, né? Por um período muito mais curto, né? Fala fácil de novo. Mas, enfim, eu acho que essa é a parada. E... Antes da gente continuar, né? Só dá um toque aí que se você tá vendo ao vivo, aperta no coraçãozinho aqui, no like. Dá vários likes aí pra gente que a gente gosta muito de like. E quanto mais like você dá, mais o Instagram espalha a nossa mensagem, né? E compartilha também com aquele seu amigo, aquela sua amiga que tá querendo entrar na área de programação. mostra pra ele, mostra pra ela o quanto que essa área paga bem, né? Clica no aviãozinho aqui, envia pro... Seleciona, marca cinco amiguinhos aí, seus, cinco amiguinhas suas. E envia pra esses amigos, compartilha aí a gente. A gente vai ficar muito agradecido. E também, se você estiver ouvindo no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, qualquer plataforma de podcast, primeiro, deixa o seu review aí pra gente, que a gente vai ficar muito feliz em receber o seu review, cinco estrelas, se você achar que a gente merece cinco estrelas. A gente lê todos os reviews e bate um print da tela aí, mostra em qual episódio que você tá, compartilha no seu stories, me marca, arroba Moacir Moda, marca o Renzo aí, arroba Renzo ProBR e vamos bater um papo aí, vamos interagir, a gente gosta de interagir, eu gosto de interagir com as pessoas. E, se você estiver vendo no YouTube, se inscreve aí, dá um like aí no vídeo, deixe seu comentário aí, que a gente responde tudo. A gente responde todos os comentários, seja com um likezinho lá no coraçãozinho do produtor lá no YouTube ou respondendo mesmo quando for uma dúvida, quando houver a necessidade de troca. Enfim, já fiz o nosso jabazinho aqui, vamos voltar à pauta. Beleza, a gente já sabe, isso acho que não é muita novidade para quem acompanha a gente, que esse mercado é um mercado em plena ascensão, super aquecido, super abundante. Então, explica para a gente, Renzo, quanto que ganha um programador Python experiente, esse cara que você falou aí do médio prazo, mais para frente e tal, quanto que ganha esse cara? É isso aí, vamos começar do objetivo, para saber onde estão as possibilidades de você chegar na sua carreira. E aqui, o Diego Barbosa, que inclusive foi o último aluno a entrar no Bootcamp dessa turma de agora, na Tony Lampada, que a gente vai ter o segundo encontro hoje, inclusive, ele colocou é possível ganhar uns 4 mil reais apenas em alguns meses de estudo, esses 1.500 se referem a estágio, a gente vai responder tudo isso hoje, Diego, mas antes de falar do início, vamos falar do final, porque como eu falei lá na pergunta anterior, na minha opinião, você tem que ter a visão do médio prazo, tá? E aqui, médio prazo, eu vou colocar aqui, de novo, vou tentar não ficar em cima do muro e trazer números. o que é médio prazo pra mim? 4 a 6 anos, médio prazo. E longo prazo aí, entre 10 e 20 anos aí, tá? 10 e 20 anos, então vamos falar aqui. No médio prazo, qual que é o range de salário que eu enxergo das pessoas que eu convivo? De novo, não é pesquisa, não são todas as linguagens, são pessoas que eu conheço. uma variação de 12 a 50 mil reais no médio prazo, tá? Então estou falando aqui de 4 anos, tá? Só que, o que que essa pessoa, nesse período, o que que normalmente, essa pessoa que chegou nesse médio prazo com esses 4 anos, quais são as características dessa pessoa? Primeiro, normalmente, excelente entendimento técnico sobre o que trabalha. E quando eu falo excelente, eu não quero dizer que são as as funcionalidades avançadas. Sim, ele vai saber algumas coisas em nível avançado, mas principalmente a parte conceitual dessa pessoa, ela é bem firme. Ela manja de programação procedural, sabe resolver os problemas, sabe orientação a objetos, sabe, tem um conhecimento sobre arquitetura de software pra resolver os problemas, tá? E aí, é a pessoa que nesses 4 anos que ela começa a arrumar pro caminho que a gente fala pra não seguir da primeira vaga, mas que é o caminho que a gente fala que você segue depois, que é o caminho normalmente do back-end. E aí, eu vou falar mais de programação web porque é a minha área e a do Moacir também, tá? Então, ele começa, essa pessoa começa, por exemplo, como a gente fala, começa, por exemplo, como um especialista em back-end e ela começa a comer pelas beiradas, começa a aprender um Vue.js pro front, começa a aprender mais JavaScript, começa a aprender mais sobre Linux, sobre administração de sistemas, começa aí pro full stack, né? começa a ir pro full stack. Ah, não, ele começa no back-end, começa no back-end e ele começa, ele começa a arrumar para o full stack. Então, ele come pelas beiradas, começa especializado em uma parte, mas ele começa a comer pelas beiradas e começa, às vezes, até a se tornar um bom especialista também. Normalmente, quem é de back-end costuma se dar muito bem com operações e entender muito bem a parte de programação do front-end. Então, quando você chega num nível, nesse nível, você justamente faz aquela transição que eu digo que no início o seu problema é conseguir a primeira vaga, que é a mais difícil, atravessar esse vale das sombras. Mas uma vez que você tem atravessado, a corrida se inverte e é o mercado que começa a te procurar e pedir para bater um papo com você. E aí, o que acontece? Além disso, as pessoas que também evoluem bem são aquelas que começam a entender o que a gente fala aqui todo dia e o que dá nome a esse podcast. Que é o que a gente fala do DevPro, que é aquele que gera valor, que se conecta com o negócio, que entende que a tecnologia existe para resolver problemas e suportar os problemas do negócio. Então, quando você entende isso e passa a usar as suas habilidades técnicas em prol do negócio, é quando você começa a dar os saltos salariais mais relevantes na sua carreira. E normalmente, você vai ter que aprender habilidades paralelas, complementares, o que a gente chama de soft skill, ou seja, conhecimento de, por exemplo, comunicação com outras pessoas, negociação, porque você vai estar negociando a todo momento, seja com a tua equipe, seja uma negociação salarial, então você vai aprender outras coisas. E nesse aprendizado, normalmente, nós temos dois grandes perfis. Nós temos um perfil de líder técnico, que é aquele que vai se aprofundar mais em tecnologia e vai ser a referência tecnológica de um time, ou hoje em dia chamam bastante também de esquadrões, ou do inglês squads, em grandes empresas. Você vai ser a referência técnica e o líder dessas pessoas. E como líder, você precisa de um mínimo de habilidade em comunicação para conseguir tratar com a sua equipe, sejam tantos os problemas técnicos como, às vezes, problemas não técnicos nas adjacências ali do problema. Entender quando alguém não está muito bem, bater um papo, ajudar com conhecimento técnico, às vezes, só com papo mesmo, às vezes, resolver problema de maquinário, dar um jeito no computador da pessoa que não está funcionando, enfim. Essa pessoa que vai ser o líder técnico. E a outra vertente é quando você investe muito mais nessa área de soft skill e vai trabalhar com gestão e liderança de pessoas. Então, normalmente, as pessoas que virarão gerentes com viés técnico ou até mesmo o famigerado diretor de tecnologia ou que chamam ainda do inglês CTO, Chief of Technology Officer, Oficial Chefe de Tecnologia. Eu não gosto das siglas, eu prefiro utilizar o diretor de tecnologia. É quem vai trabalhar com a gestão das pessoas técnicas, avaliando tecnicamente, contratando pessoas e, muitas vezes, metendo um pouco da mão também na parte técnica, principalmente num alto nível de arquitetura, mas tratando mais dessa parte de gestão. Então, essas pessoas que variam entre os 12 e os 50 mil reais e eu coloco aqui, tem um ponto fora da curva que eu vi que até de 64 mil são essas pessoas que trabalham normalmente mais na parte da gestão. E a parte do líder técnico você vai variar entre uns 12 até 30 mil reais. Foi o que eu vi quem fica de líder técnico, quem vai para a diretoria de tecnologia normalmente ficando aí entre os seus 20 a 50 mil reais e se você de repente for para realmente um nível executivo de diretoria de tecnologia você chega aí nos níveis que eu mencionei variando de 40 até 54 mil são as pessoas que eu conheço e detalhe, estou falando só da parte salarial porque normalmente nos cargos executivos ainda tem uma parte de participação na empresa que em alguns lugares às vezes é até mais relevante que um salário mas eu não quero trazer aqui porque é uma parte muito mais subjetiva mas que a opção existe essas são as opções então essa é a visão de médio longo prazo para você entrar nesses salários de 12 a 50 mil normalmente você vai galgar isso aí num universo de 4 a 6 anos para você estar dentro dessa faixa salarial faz sentido para você amor? Faz e só um ponto que eu acho relevante citar também que é o seguinte beleza a gente está falando dessas faixas maiores o cara acaba não só programando e eventualmente quanto maior a grana menos ele vai programar até que vai chegar uma hora que não vai programar mesmo dá para você pedir para um CTO ficar metendo mão no código porque ele tem uma equipe para isso o trabalho dele é muito mais orquestrar a parada mas você tem como burlar isso e a gente tem casos que fizeram isso muito bem que é o seguinte a gente mora num país subdesenvolvido com uma moeda completamente desvalorizada hoje em dia ou seja se você aprender um pouquinho de inglês e eu vou falar vou deixar bem claro isso um pouquinho de inglês vocês viram o nosso amigo Rendo agora pronunciando as siglas CTO com esse belo inglês com esse belo inglês que ele pronunciou agora e o Henson trabalhou dois anos na Red Hat falando inglês diariamente então assim você não precisa ter um inglês nada se você tiver do zero do zero do zero e você a partir de hoje estudar de 20 minutos a 30 minutos e estudar não precisa ser ler tal escrever tal emergir de alguma forma em um aninho você consegue já ter capacidade de mas tem que ser todo dia todo santo dia de 20 a 30 minutinhos em um aninho você já consegue ter capacidade de de se comunicar numa vaga gringa né você concorda comigo você acha você acha que é factível um aninho saindo do zero todo santo dia de inglês se for todo santo dia sim e aí nesse caso tem gente fazendo e aí de novo mencionando casos que eu conheço teve gente que e eu tô dando quatro anos em média que aí eu tô falando de um conheço pessoa aqui que em três anos tava fazendo seus 20 mil reais justamente porque foi trabalhar na gringa sim e sem ser líder técnico sem ser líder técnico esse é meu ponto peãozão peãozão aqui não precisa nem ser líder técnico tá porque é isso o dólar do jeito que tá tem amigos meus um amigo específico que ele ganha mais de 50 mil reais por mês programando programando não é ele não tem problema que um diretor de tecnologia tem pra resolver ele não tem que ficar fazendo 1.500 reuniões a parada dele é fone de ouvido código e vamos que vamos essa é a parada dele 50 mil reais por mês isso por quê? porque ele trabalha numa empresa da gringa ele trabalha nos Estados Unidos então você tem muitas mas muitas possibilidades você entendeu? e cara se você for no Brasil você consegue também ir pro esse lado mais mais executivo né digamos assim então é 4 anos cara eu acho que se você é o que o Renzo falou a gente tem esse amigo nosso que em 3 ele começou a tirar 20 mil reais por mês e com diversas circunstâncias assim bem específicas dele tipo assim durante muito tempo trabalhando fazendo dupla jornada sabe encarando como um fila lembro quando a gente foi entrar no a última a última abertura de turma né do Bootcamp Dev Pro teve um dos alunos que entrou em contato comigo não vou citar o nome né que eu não pedi pra ele mas ele com muita dúvida tipo assim puta eu consigo trampo eu consigo uma oportunidade part time né de meio período e eu falei cara consegue e é mais provável ainda que você consiga no meio período do que no período integral porque no meio período você consegue fazer freelas consegue contar com certas flexibilidades que às vezes as vagas um pouquinho maiores vão colocar assim não tem essa flexibilidade e acaba deixando o filtro um pouco mais alto né então e esse nosso amigo ele foi um caso assim ele começou assim e já chegou a trabalhar comigo inclusive quando ele tava começando e eu vi assim eu conheci ele logo no começo depois vi a qualidade do trabalho dele nesses dois três anos depois assim evolução absurda e e é possível você entendeu já não era moleque quando começou você entendeu então assim é plenamente possível então quando o Renzo fala assim porra de quatro a seis anos pra quem tá muito conservador tá sendo conservador e é muito louco porque pra quem tá ansioso o cara fala assim ah não mas porra quatro anos é muita coisa não sei o que cara quatro anos não são nada quatro anos não são nada né a gente a gente tá nessa brincadeira aqui de fazer podcast há quase dois já você entendeu e o negócio passa sim você entendeu é não é simples detalhe né nesse nosso caso os três anos a gente tá contando nesses três anos só pra deixar claro não são três anos de carreira foi três anos saindo do zero então o primeiro ano dessa pessoa foi o ano de aprendizado foi o ano estudando e fazendo curso tá então na realidade foram dois anos de carreira desde quando começou com o Moa quando passou por vagas part time aqui no Brasil até conseguir a vaga na gringa né então é assim foram na realidade desde que ele começou até conseguir a vaga dois anos né de carreira tá mas é que o Moa sabe que eu sou extremamente conservador então nunca ah mas o Renzo falou que consegue em dois anos então tome cuidado inclusive também com essas médias né vai achar ah não comigo vai não pode ser que aconteça antes pode ser que você tenha condições que te permitam chegar lá antes por exemplo se você já sabe inglês né Moa o problema do inglês já tá resolvido só falta resolver o problema da tecnologia e da experiência e um ponto importante também é que a média é uma abstração né é importante deixar claro que a média não existe no mundo real o que que eu quero dizer com isso é ah mas putz na média é fácil ou é difícil o que você tá fazendo é uma estatística juntando todo mundo é coletando dados de todo mundo pra tentar traçar uma probabilidade né só que cara quando a gente tá falando de algo que tem tanto que você tem tanto poder de interferência né que tá tão na sua mão pra fazer as coisas essa probabilidade ela ela quase que não existe porque porra é cada um tem uma realidade cada um tem uma um contexto então se a gente vira e fala assim porra tem esse nosso amigo aí que conseguiu em três praticamente dois de carreira tal o cara se ele consegue você também consegue sim se ele consegue você também consegue você também pode conseguir agora o ponto é quais foram as características que levaram ele a alcançar em dois quais são as características que combina com você então esse lance de média a gente até a gente abriu o podcast falando pra tentar não cair no senso comum e o senso comum é isso ah não em média dá pra acontecer isso entra no glass door entra no glass door e vê a média entra no glass door vê o mínimo vê o máximo cara é muito mais complexo que isso o sistema é muito mais dinâmico que isso então assim a dica que eu dou é cara não tenta olhar tipo ah o fulano conseguiu porque aí você tá olhando o palco do cara tenta olhar tipo assim beleza ele conseguiu o que que fez ele conseguir o que que fez ele não conseguir né onde ele errou o que que eu sou parecido com ele tenta conversar conversa com gente tá esse negócio de média ah é a média 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 isso aí é é o glass door tipo você não tá tendo contato conversa com as pessoas você tá aqui no chat com todo mundo tem o Samuel o Rosidi aqui tem o Titi 93 Thomas Trindade 15 o Alisson o Avelino entrou aí agora então cara manda uma mensagem aqui pessoal eu sou assim assim assado tem alguém igual a minha aí tem alguém numa situação parecida vocês já conseguiram vocês não conseguiram e é aí que você vai descobrir realmente como que você consegue é chegar nos seus objetivos considerando o seu contexto né considerando as suas as suas fragilidades considerando as suas competências eu acho que isso é mais importante do que a gente ficar caindo na média de ah o meu brother trabalha na green e ganha 50 um outro amigo nosso ganha 65 então assim é essas pessoas não existem pra você tá ligado porque é um amigo de um amigo de um amigo vai lá e conversa você pergunta pra pessoa certo o que você acha você acha que vale esse esse parênteses eu acho que é isso olha o Alisson falando aí eu demorei 3 anos pra chegar num salário legal uma das pessoas que eu tava em mente falando aqui de 3 a 4 anos era inclusive o Alisson nosso monitor que tá aqui e justamente o Alisson é uma das provas vivas que batendo um papo com a galera vendo a realidade salarial de outras pessoas vendo questões de negociação é um cara que evoluiu aí também chegou num patamar desse que eu tava falando aí de nível médio pra cima e muito rápido por mérito dele evolução dele e eu acho que esse é o caminho é bater um papo com a galera e sair justamente dessa média vejam que a gente a gente não deu a média eu falei o início e o fim de quem eu conhecia e eu não falei olha você vai chegar por aqui eu tô dando aqui a única média que eu dei foi o tempo pra você chegar naquele nível médio que eu falei de 4 anos e eu na verdade eu acho que eu nem tô falando 4 anos na média eu tô sendo super conservador a falar 4 e 6 anos como o Assis sabe que eu tenho problemas em falar em aumentar sabe em termos midiáticos eu não mando bem no marketing porque eu tenho um problema com aumentar as coisas normalmente eu sou bem conservador pra minha vida e aí eu também gosto de ser conservador pra pessoa não se frustrar né esse é o meu ponto frustração é a diferença entre expectativa e realidade então o que que eu faço mantenho a expectativa das pessoas mais ou menos alinhada com o que vai acontecer e normalmente vai ser até melhor quando elas chegarem no ponto e elas vão falar putz foi melhor foi mais rápido do que eu imaginava o Renzo tava errado não era 4 anos eu consegui em 2 como foi o caso aqui do nosso amigo que a gente mencionou de chegar em um salário de 20 mil reais em 2 anos de carreira em 3 anos saindo do zero e isso depois dos 40 né ou seja desculpa não não eu acho que é isso e o ponto é essa pessoa chegou lá por quê? porque também eu acho que dá pra fazer essa observação né Moacir acho que é uma das pessoas que mais intensamente trocava em todo mundo dentro da comunidade pra saber como funciona fazer o que é preciso de estudar a parte técnica tem um saco um saco imenso de estudo ali pra estudar de falar não eu vou parar vou fazer o que precisa ser feito e trocar a ideia pra entender quais são os caminhos possíveis com a galera é isso aí e o o o Vitor Augusto né ele comentou aqui que o LinkedIn tá aí pra isso também né o pessoal é muito gente boa pra tirar dúvida e dar dicas então cara eu acho que o princípio a gente sempre fala isso né você tem que conversar com as pessoas interagir com as pessoas né o Samuel Rosi tentou tirar uma dúvida técnica aqui Samuel dúvidas técnicas você entra no GaleraDevPro baixa o Telegram procura lá o grupo GaleraDevPro que o pessoal te ajuda lá tá bom vou colocar até o link aqui ó pode falar vamos pra próxima pergunta que é o seguinte a gente já falou do objetivo final né mas vamos agora pra parte prática a parte prática que é quanto ganha um programador Python iniciante né e como que esse cara faz pra conseguir chegar nesses valores aí conseguir a sua primeira vaga pois é o iniciante do que eu tenho observado observado aqui dentro dos alunos que fazem parte do Bootcamp aqui a variação vai de mil eu nem vou mencionar o caso gratuito teve gente começou começando gratuito então eu podia falar que começa em zero mas eu posso dar o contexto aqui depois mas normalmente nas condições normais de pressão e temperatura o programador iniciante na sua primeira vaga vai ganhar algo em torno de dois mil reais e aí eu vou dar um range aqui entre mil e quinhentos e três mil reais o que sabe essa pessoa e aí eu posso falar porque são meus alunos aqui dentro do Bootcamp elas focaram em uma área a gente repete aqui sempre uma área uma linguagem no nosso caso aqui Python porque é o que a gente ensina e considera a linguagem que você vai aprender mais rápido e um framework e a gente focou no principal framework de back-end que é o Django então essas pessoas sabem back-end com Python e Django tá são as pessoas ganhando aí entre mil e quinhentos e três mil reais e isso isso de salário inicial porque normalmente e aí é o que eu falo para eles a primeira vaga faz o que for possível ao ponto de ter gente que se ofereceu para trabalhar um mês de graça tem gente que inclusive não é meu aluno como é o caso do Hugo Brilhante quem tiver curiosidade procura aí no nosso canal do YouTube de vendedor a programador em oito meses em outra linguagem inclusive que é Java que ainda é muito mais difícil por isso que demorou mais demorou oito meses mas tá lá e conseguiu por quê? porque ele justamente fez a proposta a proposta que eu gosto de chamar a proposta do poderoso chefão para quem gosta aí do filme aquela proposta que a pessoa não vai poder não vai poder negar a proposta a proposta que você não vai poder recusar então quando ele chega e fala olha eu quero trabalhar um mês de graça por quê? porque eu não sei se eu vou conseguir entregar eu tô muito novo e eu quero essa experiência e eu trabalho de graça e se eu não estiver entregando o valor eu mesmo peço para sair durante esse primeiro mês então por que que essa pessoa tá jogando com isso? por causa dessa visão que eu tô tentando passar aqui pra vocês de médio prazo que ele falava olha tecnologia é o futuro você não não passa perrengue com crise vem crise vai crise e aqui continua tudo bem pessoal sempre agora no período de pandemia o desemprego bateu em 5% ou seja diminuiu em 5% o número de vagas no geral do mercado do Brasil e a TI subiu 3 mil então é assim é a visão de médio prazo então o que que os alunos fazem? de 1.500 a 3 mil reais e o que que eu falo pra eles? pra eles aceitarem essas condições iniciais sejam elas as que forem possíveis pro seu contexto e aí que é importante você entender o seu contexto tem gente que pode trabalhar até 3 meses de graça que pode fazer 6 meses de graça que pode fazer estágio ganhando meio salário mínimo tem gente que pode tem gente que não pode como o Moacir mencionou eu não vou mencionar nomes também mas a gente tem gente aqui aluno da periferia de Recife com filho que não tem condição da pessoa fazer uma proposta dela porque ela não tem as condições financeiras então ela foi galgando demorou um tempinho a mais até conseguir a vaga dela que está pagando nessa faixa e qual que é a visão de médio prazo? é a visão de eu vou entrar nessa vaga e eu vou ficar um ano lá dentro quando você consegue ficar um ano dentro de uma vaga e tem esse um ano de experiência na carteira é a hora que no momento em que você for procurar o mercado por vagas aí sim você vai ser abraçado e vai ser um perfil desejado porque você é uma pessoa com pelo menos um ano de experiência até o ponto de chegar nesses 3, 4 anos quando você vai ser convidado a trabalhar nos lugares que é o que aconteceu aqui com o Alisson o Alisson falou demorei 3 anos pra chegar num salário legal mas a vaga que ele está agora e aí eu vou vou ter aqui uma licença poética a vaga que ele está agora ele foi chamado pra trabalhar assim como ele foi chamado pra trabalhar no Python Pro também pela competência e pelo trabalho que ele desenvolveu durante esse tempo e continua desenvolvendo aí de responder as pessoas de estudar ser uma pessoa proficiente em Python e Django ele conhece muito bem nessas áreas além de conhecer ali ele já está começando obviamente a conhecer as outras que é o que eu falei chega nos 3 ou 4 anos ele vai rumando pro full stack mas o fato é que pra ele chegar nesse ponto foi mais Python e Django e se aprofundando nisso tá então o que que conhece também essa pessoa iniciante então eu falei aqui de uma área uma linguagem um framework dado que ele escolheu de repente a área de back-end com Python e o framework Django o que que ele conhece em termos de fundamento ele conhece relativamente bem a parte de programação procedural que inclusive eu estou colocando o curso de estrutura de dados gratuito toda quinta-feira 19h05 colocando lá no curso do YouTube quem é que está lá assistindo bastante essas vagas está lá o Alisson que inclusive às vezes nem precisa tanto mas está lá assistindo Tiago Rodrigues Jorge então a galera que sabe que é importante ter esse fundamento forte de programação procedural de orientação a objetos sempre trabalhando aí com soluções e fazendo exercícios de orientação a objetos então os fundamentos conhece relativamente bem nos fundamentos as ferramentas de desenvolvimento fundamentais para qualquer projeto profissional e aí eu listei aqui GIT testes automáticos construção do seu ambiente local com as ferramentas com o Linter conhece pelo menos de um editor ali com uma certa profundidade consegue escrever código com proeficiência também no editor esse é o conhecimento que essas pessoas têm e por fim conseguem resolver os problemas mais triviais na área em que ela estudou então nesse caso se você sabe o Django essas pessoas iniciantes elas sabem o básico do Django o que eu consideraria o básico do Django saber o básico do que a gente chama do inglês de CRUDE que é de CREATE READ UPDATE E DELETE que são as operações básicas para você transacionar dados criar ler atualizar e apagar dados então é isso que essas pessoas sabem o básico do Django é esse validação de dados entradas de dados armazenamento recuperação sabe esse arroz com feijão com segurança e isso aqui é um arroz com feijão muito light é outra a gente está também com com a websérie também no canal não é moça 30 minutos tá lá foi justamente esse CRUDE que eu fiz lá então aquele CRUDE que eu fiz ali se a pessoa sabe bem sabe discutir sobre aquilo entende sei que quer um modelo sei que quer uma view consigo trabalhar um pouco a de mim consigo fazer um template é o suficiente para ela conquistar a primeira vaga Renzo é o suficiente teve a pergunta aqui do Diego que foi a pergunta será que em alguns meses eu vou chegar no salário de 4 mil olha seria fora da curva seria fora da nossa curva aqui mas você chegar num salário de 3, 4 mil reais num universo de 2 anos para mim é totalmente factível e tem muitas pessoas que fizeram teve gente agora aí que meteu justamente aí já tinha um pouquinho de experiência meteu um primeiro salário de 4,5 deu 3 meses o mercado já estava buscando ele falando olha eu te ofereço aqui 70% de aumento faz as contas aí a conta rápida 7, 4, 28 dá 2 pau e 800 a mais então a gente está falando de sair de um patamar de 4 mil reais para arredondando 7 mil reais então é assim vai depender bastante dessas variáveis aprender a negociar aprender o teu soft skill e aprender mais pelo menos esse conhecimento básico aqui e depois começar a aprender as áreas adjacentes de operação e front end é a hora em que aí você vai explodir vai explodir e aí potencialmente você vai ter muito muito poder de barganha para chegar no teu emprego atual e falar ó gente agora eu estou gerando bastante valor está aqui o resultado que eu estou entregando estou com muita condição aqui posso até de repente liderar uma equipe em questão de 2, 3 anos é o caso aí que eu sei que eu sei aí que um por exemplo o Alisson já teria a condição e se ele quisesse ele já estaria liderando uma equipe e é onde você pode dar os seus saltos salariais para entrar naquela naquela média que eu falei ali de médio prazo então aí no universo de 3 a 6 anos está ganhando mais de 10 mil reais vamos colocar os 10 mil reais normalmente os 10 mil reais é aquela faixa que a galera almeja que brilha o olho que a galera fala puta nunca imaginei ganhar 10 mil reais e isso para mim antigamente era isso puta nunca me imaginei ganhando 10 mil reais e aí quando você passa isso aí você começa a ganhar mais que isso aí você fala cara não é possível dá para ganhar isso trabalhando meu período aí você fala meu Deus do céu que mundo que matrix que eu estou e justamente isso é o que me motiva a ter criado o Python Pro quando eu comecei a ver essas oportunidades para mim toda vez que vinha a crise as pessoas ao meu lado passando perrengue eu falava meu Deus olha isso aqui não precisa nem de diploma para você estar aqui dando esse mercado então falei puta eu vou fazer alguma coisa para ajudar essa galera nessa posição e esse é o ponto por que eu fiz isso porque como o Moacir falou moleque saindo da divisa em Santos pé do morro de Santos achando que é fácil ganhar 10 mil reais cara é uma matrix isso não acontece todo dia essas oportunidades estão aqui a gente está num momento de abundância e é isso que eu que eu sempre desejo para o próximo eu falo olha aqui esse mundo paralelo que está está a seu alcance e eu espero aí que essa esse nosso papo sobre grana te ajude a dar uma visão geral de como é que eu inicio qual vai ser também a minha expectativa inicial não cai na revista não eu já vou sair ganhando 20 mil reais não vai você não vai começar mas você com certeza vai ter o potencial de chegar lá fazendo um trabalho constante e isso um pequeno detalhe não estou falando de ninguém genial não genial só foi o caso que eu mencionei do Facebook esse era genial mesmo agora fora esse os outros amigos que a gente está comentando aqui variando de 1,5 até os 50 ninguém genial você olha e fala cara a pessoa faz o trabalho constante são pessoas espertas são pessoas espertas mas não são geniais que usam muito mais da esperteza né do da malandragem no bom sentido do que das habilidades técnicas exatamente é isso cara é isso e eu concordo 100% com o que você está falando e o pessoal está comentando aqui Samuel Rosidi meu primo ele fez seu curso hoje ele ganha bem mas se não fosse nessa área é isso aí pessoal vê o chat aí fez o curso do Renz e ganha bem hoje o Itat SS deixa um link para o canal está na bio só entrar aí no link da bio lá você tem o link para o youtube tá bom e se entrar no destaque se você entrar aqui na minha conta no destaque eu coloquei um destaque coloquei hashtag devpro tem um monte de gente que está inclusive mencionando salário que me permitiu por exemplo o Charles que foi contratado mês passado 9 mil reais e o Charles deve ter aí deve estar nessa faixa justamente que eu falei de 3 a 4 anos e 9 mil reais CLT né ou seja se fosse PJ ia ser mais mas enfim CLTzão ou seja quando você coloca ali os penduricalhos que tem 13ª etc esse valor ultrapassa normalmente aí anualmente os seus 10 mil reais então enfim acho que era isso mais algum ponto aí meu querido é isso e lá no comecinho o lisboa.cleiton perguntou alguém formado em matemática tem menos dificuldade para aprender a programar cara assim se você vier esperando que eu vou aproveitar a minha matemática na programação tal assim a técnica você não vai aproveitar tanto assim porque a programação ela exige pelo menos a programação trivial que é o que 80% das pessoas mais até 90 95% das pessoas fazem ela exige uma matemática básica só mas você vindo da matemática isso significa que você tem uma boa base lógica uma pessoa que se formou em matemática acho que não tem como você se formar em matemática se você não tiver uma puta base lógica e essa base lógica sim vai te ajudar bastante porque eu acho que muito mais importante do que a matemática em si é a lógica necessária para você saber matemática e isso sim vai te ajudar bastante na programação tá bom bom eu acho que é isso o medicin.art postou pode postar o link do grupo devpro outra vez posta aí Renzo você que está com o celular na base vou até falar porque quem estiver no podcast não vai ter é t.me barra Renzo Procast ou então Renzo bit.ly barra galera traço dev traço pro porque esse daí era o nome era o grupo antigo e tal então aí fica um negócio completamente doido o cara está explicando o grupo galera devpro e o link do negócio é Renzo Procast não está nada a ver só explicando tá pessoal depois a gente muda o link e coloca o link melhorzinho exatamente bom então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do tema de hoje se quiserem foja estou chamando porque esse é um tema que eu gosto se quiserem falar de dinheiro se quiserem que a gente fale de dinheiro de dinheiro especificamente deixa um comentário aí manda uma mensagem manda um direct pra gente e eu vou ficar muito feliz em falar sobre isso esse é um tema muito legal e eu espero que o tema de hoje tenha ajudado vocês e tenha principalmente elucidado muita muita muitas dúvidas né que o pessoal tem geralmente sobre isso tá bom então é isso pessoal tchau tchau